Fala galera, o review hoje vai ser do caiaque Tuna Pro da Hidroeco, eu não ia nem comentar nada não né, mas teve uma galera aí que pediu o feedback, ainda mais que é um caiaque aí que tá comigo vai fazer dois anos, então é um caiaque que eu conheço bastante, domino e muita gente tem curiosidade porque eu colei com esse caiaque aí tanto tempo, não joguei ele pra frente, vou explicar pra vocês na apresentação desse caiaque aí. Eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo, já vai deixando aí seus comentários, suas dúvidas e hoje review do caiaque Tuna Pro. Galera, esse caiaque aqui entre os caiaques da sua categoria né, bate e volta aí, caiaquezinho pequeno, leve, é um dos melhores aí do mercado, pra bater de frente com ele difícil, eu sinceramente tô pensando em não desfazer dele né, tô querendo adquirir um caiaque novo aí já faz algum tempo, mas se eu puder eu não vou jogar ele pra frente, vou fazer de tudo pra permanecer com ele, porque galera, isso aqui é pau pra toda obra, é um topa tudo, caiaque pra andar com ele aí no ombro, sobre a cabeça, descer barranco, jogar ele de cima de barranco dentro d'água, puxar ele na corda, então isso aí é uma mão na roda né, o cara que pesa até 100kg, o cara que carrega pouca tralha, porra, é o caiaque ideal mesmo rapaziada, esse caiaque da hidroéco ele tem uma pegada bem maneira, ele é um caiaque aí de 3 metros e 8, 3 metros e 7 né, de especificação, peso de 21kg, o casco, uma capacidade de carga de 120kg, mas sendo que já fizemos o teste e vimos aí que ele aguentou bem mais do que isso né, chegamos a navegar com 150kg, eficiência bastante comprometida né, mas navegamos aí bem pesado, mas eu não recomendo um cara mais de 105kg, mais de 105kg, o que compromete muito, mas muita eficiência, agora o camarada com até 105kg, 100kg, pode adquirir tranquilo galera, que é um caiaque aí que vai tá te animando aí, tu vai ficar todo dia, pela versatilidade, ele é muito versátil, pô, um caiaque que tu pega ele fácil, leva, aí vamos lá, o caiaque dispõe de boas alças, eu gosto galera, dessa tipo de alça né, porque é uma alça maneira, maneira, o caiaque ele não tende a rodar fácil na sua mão né, pra onda poder tirar ele, pra poder te machucar, eu gosto, essa pega é muito boa, então você tem um domínio melhor sobre o caiaque, ainda mais pra essa situação que eu uso né, de entrada de mar, as alças laterais, também são alças muito boas, porque galera, é horrível, é horrível você pegar um caiaque aí, independente de ser pesado ou leve, o caiaque não ter alça lateral, isso aqui ajuda a desvirar o caiaque, isso aqui ajuda a segurar o caiaque, quando você pula, quando você vai entrar né, então essas alças é muito boa, a alça lá atrás, ela é automoldada, então também tem uma pega muito boa né, diferente aí de uns caiaques grande e pesado, e que tem uma alça só, que não tem alça, tem que se virar pra pegar ele, gostei demais, muito, essa proa dele galera, proa é top, olha o tamanho dessa quilha, navega muito bem, eu falo pra todo mundo que esse caiaque só perde pro Barracuda, porque ele não tem o mesmo comprimento do Barracuda, porque se ele tivesse o mesmo comprimento do Barracuda, ele seria um caiaque enjoado aí, hein, essa rede, essa rede aqui galera, pô, gostei demais, demais mesmo, aí o pessoal fala, ah, mas não poderia ter uma, uma, uma cuba né, fechada, igual o Tuna 115 tem, é galera, poderia, mas a jogada foi essa aqui, então pra mim, isso aqui veio adiantar pra caramba, porque quando o mar tá muito agitado, quando o negócio tá muito brabo, eu boto as varas deitadas lá debaixo da cadeira, passo elas pelo esse elástico né, minhas varas tem 1,68m, minhas varas pegam debaixo da rede, e eu ainda boto minha bolsa estanque aqui, então quando eu travo minha bolsa estanque aqui pela rede né, porque essa rede galera, ela não é pra proteger nada seco, até mesmo porque toda água que corta nesse caiaque escorre aqui, toda, toda água, passa muita água mesmo aqui, muita, então galera, essa água aí, ela passa e vai embora, e o que tiver aqui, é alguma coisa que tem que molhar, ou tem que tá protegido no saco estanque, não molha, passa que vai legal, e o saco estanque ajuda a travar as varas, as varas deitadas, então pode tomar capote, virar, não quebra, eu não saio com nada desprotegido, nada, o caiaque tem um porta-treco aqui, bem maneiro, bem grande, só poderia ter uma tampa né, porque galera, porta-treco sem tampa, não tem utilidade assim, muito valiosa né, porque, a uma hora que você esqueceu que tiver aqui dentro, e sair de qualquer jeito, o caiaque tombar, virar, tudo que tiver aqui vai pra fora, mas eu fiz uma tampa, pra botar aqui, vou tá mostrando vocês aí, mais pra frente, aqui, essa jogada né, a hidroéco apresentou, que fosse um porta-copo, um trocador de isca né, ou quando você pega um peixe, pendurar a vara em pé, aqui dentro, ela fica em pé direitinha né, porque ela tem a cava lá dentro, e você tirar o peixe, muito maneiro, sistema né galera, de escorrimento de água, aqui, é top, esses drenos, drenos a água muito, mas muito rápido, é uma coisa que eu gosto demais nesse caiaque, ele toma lavada de água, e nem parece, aqui na frente né, debaixo da tela, ele tem uma predisposição, pra quem quiser, tá recortando, e colocando mais uma tampa de inspeção, aqui pra ter acesso ao casco, eu não vou falar nesse vídeo, pra não ficar muito maior, muito mais grande do que já tá, mas no próximo vídeo, eu falo pra vocês, a minha opinião, sobre furar, ou não furar, esse caiaque, drena a água muito, mas muito bem mesmo, rapaziada, bem demais, ele tem um encaixe né, pra uma caixa de isca aqui, pra mim a condição de pesca, eu não uso né, o risco de capote é iminente, e pode estourar um elástico desse aí, perder a caixa de isca, perder tudo, a cadeira fica muito bem travada galera, é muito bom, pra quem pesca aí na beira de praia né, na costeira, ter a cadeira bem travada, porque a cadeira fica pendurada, não sai, esse elástico aqui né, outro ganchinho que tem ali, então a cadeira fica bem travada, eu uso na posição alta, sempre recomendo pra galera, usa na posição alta, melhor posição que tem, duas alças ômega aqui na frente, eu já penduro um alicate, um boga, essas duas alças aqui atrás, eu já uso pra poder travar o salvavara, deixa eu ver se eu não tô esquecendo mais nada, é aqui na frente é isso aí, cadeira, cadeira é muito confortável galera, top, eu sei que já existia aí, o caimã 100, o caiaque flash da milha náutica, mas, pô, essa cadeirinha, pô, uma cadeira muito larga, uma cadeira maneira, legal, algumas pessoas reclamam dela, mas, eu não tive o que reclamar não né, apoio de remo, dos dois lados, lado de cá, lado de lá, um apoio bacana, passamos direto, mas, vamos voltar aqui ó, dois trilhos, pra poder pendurar acessório, uma mão na roda, o descanso de remo né, rápido, então, pô, tu quer dar uma parada rápida, sei lá, fiz um peixe, enquanto tava remando, tu joga o remo direto aqui ó, maneiro, maneiro, senti falta disso aí, no turno a 115, turno a 115 não tem, vindo aqui pra trás galera, esses dois suportes de varia, o que que foi isso, que a hidroecotentor fazendo, dois suportes reto, você olhando né, tu vê que ele tá bem reto, e tá bem largo, bem largo, sem inclinação nenhuma, aqui ó, pra vocês terem ideia, parece mais, dois porta copo, do que, dois porta vara, a vara ficar se batendo, uma com a outra, não dá pra usar, é, no currículo, não dá, porque a vara, ela entrelaça né, então, elas acabam se enganchando, mas, como eu já tinha uma ideia em mente, já né, que esses caiaques borda baixa, suja demais né, a carretilha, a, os equipamentos, ali, pra mim, isso aí foi o de menos, mas, sal, é, porta varas ali, uma vergonha, tuna 115, falaram que acertaram, não acertaram, continua ruim ainda, mas, tem jeito, tem jeito, bagageiro, bagageiro grande galera, grande, ué, as partes, não tem elástico, esse bagageiro, esse bagageiro tem elástico galera, mas, como todos sabem, eu opto pelo sistema de engate rápido, aquela caixa de sacolão, ou, eu gosto de usar aquela caixa de sacolão, aí, a caixa de sacolão, já tem, os ganchos, né, os grampos ali, e, eu travo ela rápido, tem os dois hilhões, vou estar apresentando na próxima, aqui atrás, no bagageiro, em cima, né, tem uma tampa de inspeção, não sei de onde a HidroEco arrumou essa tampa, né, porque não é para padrão Hidro, tampa da HidroEco, aí, todo mundo conhece, né, sabe que é uma tampa legal para caramba, ó, galera, enche de areia aqui, e tem gente que não consegue abrir essa tampa, não consegue, essa tampa fica horrível para abrir, sempre tem um pouco de areia aqui em volta, sempre, então, isso aqui trava, galera, é brabo, brabo mesmo, você tem que ficar, ó, batendo na tampa, e rodando, batendo e rodando, batendo e rodando, aí ela vai e solta, aquele pouquinho de água dentro, né, sempre tem, e, tem água para caramba aqui, tem água, porque eu virei já duas vezes aí, e não tirei a água para fora, rapaziada, o caiaque ainda conta com remo, né, de alta performance, remo bem top, bem maneiro, no fundo do caiaque, ai, temos, o arrastador, também senti falta no tuna 115, porque esses caiaques, né, formato W, é um caiaque ótimo, para se puxar, para se puxar, e sair com ele, tranquilo, então, a carga fica toda lá atrás, toda, e, você para poder arrastar, tendo um arrastador, né, é legal que protege o casco, muito legal, fica pé eu passei direto, né, mas vamos dar uma falada aqui no fica pé, fica pé galera, é outra coisa importante no caiaque, ele tem que ter um formato bom, bom, para poder também não machucar teu pé, e te proporcionar, esse aqui é boleado, bem legal, praticamente, tem um, dois, três, quatro, cinco, pô, top galera, top, top mesmo, eu uso aqui, quando começo a pescar, daqui a pouco vem para cá, pô, um espaço muito bom galera, muito bom mesmo, olha que espaço, espaço muito legal, uma coisa que eu estava reparando também galera, olha, esses dois espaços aqui na lateral, está vendo, da borda, do lado de lá, e do lado de cá, aquela redinha, igual tem no Barracuda, no Shark, outros caiaque aí, galera, dá para botar ela aqui, ou então botar um trilhozinho, para pendurar uma isca, né, dá para fazer alguma coisa, aí eu estou pretendendo fazer, não para isca, mais para outras coisas, né, porque a isca, para mim, não vai adiantar, pela minha pescaria, uma hora eu vou esquecer, de tirar essa isca, vai dar, vai dar, vai dar PT, então, pô, ficou legal, a cadeira, não precisa comentar, porque todo mundo já viu, aí vários revivos, cadeira não tem acabamento nenhum, muito ridículo, o acabamento dessa cadeira, a cadeira foi cortada, de qualquer jeito, então, tive que botar, aquele acabamento, de cadeira, de borracha, e botar ainda um EVA, porque, galera, se tivesse deixado, de qualquer jeito, vamos ver, se vocês conseguem perceber, ó, eu acredito, que, essa cadeira cortada, acerrada, de qualquer jeito, já teria feito, um buraco ali, é uma falva, mínima, mínima, que o caiaque tem, muito mínima, mas, ó, ela vai batendo, ó, você que tem o Tuna Pro, não passou um EVA, não passou uma câmara de ar, ali, naquele corte da cadeira, olha o que ele vai fazendo, aos poucos, no caiaque, ó, pode sim, pode sim, que o tempo, estourar aqui, e aqui é um lugar, que passa bastante água, mesmo sendo um lugar, mais alto, passa água, e pode estar levando, água para dentro do caiaque, dependendo de onde você perde, vantagem, que eu achei desse caiaque, galera, é um caiaque, que responde, muito rápido, na remada, responde rápido, mas rápido demais, remada leve, tem um treque bom, né, eu queria estar dentro da água, aí, para mostrar a vocês, fazer igual o Baca fez, eu também ia jogar o caiaque, empurrando por trás, para ver quantos metros, que ele anda direto, mas, quem conhece aí, sabe, galera, o caiaque tem, uma performance, muito boa, muito boa, e é um caiaque, que eu confio nele, porque, eu já, tive que amarrar corda, na minha cadeira, e trazer, rebocando, amigos passando mal, por duas vezes já, já peguei, ventanias, bem fortes, marolas, e galera, o caiaque, vem cortando, dropando tudo, e vai embora, então, isso aí é muito bom, porque a gente, pega confiança no caiaque, então, mesmo ele vindo com essas coisinhas aí, sem vergonha, safada, deu para relevar, e deu para utilizar, os pontos, mais positivos do caiaque, tem bastante caiaque, a rema, legal, bom de remar, tem, mas se juntar, todo o conjunto da obra, o Tuna Pro, dentro da sua categoria, ainda é o melhor, forte abraço a todos aí, qualquer dúvida, comente aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri